Muito boa noite, é com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, né? Que possamos aproveitar essa uma horinha que vamos estar juntos, procurando ampliar o nosso entendimento, que é muito importante nos dias de hoje a gente entender da onde nós viemos, por que que nós estamos aqui e para onde retornaremos. Então a gente tem que entender isso aí para poder ficar tranquilo, né? Porque nós não estamos de turista aqui na Terra, não. Isso a gente tem que ter certeza disso. Não viemos só para poluir rios, as cidades, nada disso. A gente tem um compromisso muito maior, né? Porque Deus nos enviou para a Terra com um objetivo nobre, para a gente crescer, para aprender, para se aprimorar, para evoluir. Então a gente tem que aproveitar essa chance, tirando vantagem o máximo possível dessa nossa estadia terrena. Hoje a nossa irmã Terezinha vai fazer uma palestra sobre o suicídio, muito importante. Então vamos procurando já nos interiorizarmos, fazermos a nossa prece. Deus, querido Pai, Jesus, amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo, de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Terezinha Vogas. Vamos lá. Boa noite a todos. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre a campanha, né? E depois eu vou entrar falando sobre a doutrina espírita, né? Suicídio. 10 de setembro é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Então não foi por acaso que eu escolhi esse tema. Nós já conhecemos o mês, né, de setembro, já vimos falar, que é o mês, setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Mas o dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Diga assim a vida. Aproximadamente 800 mil pessoas se matam a cada ano. 2.200 a cada dia. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo, segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, são aproximadamente 12 mil casos por ano, o que dá uma média de 32 suicídios por dia. A média de suicídio no mundo aumentou 50% nos últimos 50 anos. Setembro amarelo, né? Conhecido como setembro amarelo. Mês internacional da prevenção ao suicídio. O objetivo da campanha é alertar a sociedade sobre o suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ONU, 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. E aí que entra a nossa parte. Por isso, fique atento às reações de familiares ou amigos que apresentem algum quadro depressivo, ofereça apoio e aconselhe a procurar um especialista. A campanha Setembro Amarelo começou em 2014, por iniciativa do Centro de Valorização da Vida, CVV, do Conselho Federal de Medicina, CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Saiba mais sobre a campanha pelo site O Centro de Valorização da Vida. Então, aqui eu estou fazendo propaganda mesmo, porque é para fazer, porque a causa é justa e o motivo é nobre. Então, trouxe mais essa parte específica, realmente porque a gente vai ver que não só como espírito, como espírito há muito mais compromissos que a gente tem. Mas como ser humano, como cristão, e principalmente como espírito, temos que abraçar a causa. Como posso ajudar? Falar é a melhor solução. Falar sobre o assunto. Não é esconder, ficar... Deus sabe o quanto é difícil falar sobre isso. Eu falei que agora e há pouco o coração estava saindo, estava simplesmente, eu pensei que eu só era o coração explodindo. O quanto é difícil falar, porque é um tema realmente complicadíssimo para a gente falar. Requer um esforço sobre o humano em termos de falar sobre isso, porque não é fácil. É um tema realmente muito difícil de ser falado. mas não há como se esconder, né? Temos que falar sobre. Viver, nós temos que entender que viver é a melhor opção, sempre, independente de qualquer situação, independente de quaisquer problemas que a gente tenha, viver é sempre a melhor solução. Quem decide ajudar não deve se preocupar com o que vai falar. O importante é estar preparado para ouvir, né? É muito mais importante ouvir do que falar. Porque, normalmente, quem está numa situação, né? Pensando em suicídio, ele necessita muito mais falar, né? Do que ouvir. Então, a nossa condição é de sermos bons ouvintes. Não é drama, não é para chamar atenção, nem é a falta de delos, e muito menos frescura. A gente, cada um, ah, isso é frescura, isso é drama, isso aqui é chamar atenção, não é nada disso, né? A gente tem que parar com essas maneiras preconceituosas de atribuir conceitos e valores aos sentimentos e os problemas alheios, e aos nossos também. E, então, isso daí, né? A primeira parte foi exatamente de passar essa questão mais relacionada à campanha, que o mês de setembro todo é dedicado a isso, e nós, né? Enquanto espírita, temos mais que compromisso de abraçar essa causa, né? E aí, agora sim, a gente vai falando, falar um pouco sobre a doutrina, né? Sobre isso, e como é a visão, né? Da doutrina espírita frente ao suicídio, e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Bem-aventurados os aflitos, né? Eu comecei até a falar, uma semana, duas semanas atrás, eu falei sobre causas atuais e causas anteriores das aflições, que faz parte desse capítulo, né? E parecia já ter uma premeditação já falando sobre isso. Então, esse daí, hoje é uma continuidade daquele capítulo, não que eu tivesse intenção, no momento, de fazer aquela complementação da palestra, mas acabou coincidindo. Quando eu vi que era 10 de setembro, eu falei, não, tem que falar sobre o tema, não há como fugir disso. Então, bem, os aventurados os aflitos, está no capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí tem algumas cenas, né? Relacionadas a tentativas ou suicídios, e depois a gente vai ver aí. Introdução. Sempre quando lemos ou ouvimos uma notícia, antes eu queria falar que esse, pela primeira vez, eu estou pegando um slide que não é meu, tá? Depois, no final, eu vou fazer a citação, mas eu achei muito proveitoso, muito bem feito. E, assim, lógico que eu dei uma cara, eu dei uma mapeada, porque ele era feito em PDF, eu copiei, né? Eu transformei, dei uma cara, botei ele todo em amarelo, fiz umas coisinhas, mas o texto não é meu, né? Depois eu vou citar, porque é o final de quem é. Sempre quando lemos ou ouvimos uma notícia que alguém cometeu suicídio, nos surpreendemos e nos questionamos. O que leva uma pessoa a cometer tal ato? Aí começamos a procurar explicações para entender como alguém pode abdicar desse bem tão precioso, a vida. Ou seja, como alguém pode deixar, né? escapar um bem tão precioso quanto a vida. Quais são as causas do suicídio? Tem o homem o direito de tirar a sua própria vida? Quais as consequências deste ato fatal na vida humana? Como o suicídio pode ser visto sobre a ótica espírita? Então, são alguns questionamentos que a gente vai tentar responder baseando-se na doutrina espírita, né? E nos ensinamentos contidos nas obras básicas, a gente vai tentar responder essas questões aí, né? E o que a gente não conseguir, a gente vai para casa, pesquisar, porque depois eu vou falar em quais capítulos e quais livros encontro, e a gente vai buscar mais respostas e mais argumentos para a gente não só não cair nessa, mas ajudar aqueles outros que possam vir a ter, que estar ao nosso alcance, próximo a nós que queiram, né? Desperta esse desejo de que a gente tenha como ajudar. Então, esse é o principal objetivo da palestra. A gente tem essa consciência que a gente vai servir de instrumento de ajuda no mundo, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E vamos nós. O histórico. Como, né? A gente vai pegar isso desde a antiguidade. Na antiguidade, os hebreus foram os que menos cometeram suicídio. Nos povos orientais, o suicídio é um fato vulgar e normal. Então, no Oriente, isso é muito comum. Inclusive, a origem do Setembro Amarelo tem a ver principalmente com a região ali da Ásia, né? E que as férias escolares terminam aproximado em julho, desculpa, em agosto e inicia as aulas em setembro. E nesse período, há uma incidência muito grande de suicídio entre jovens. Acredita-se que entre 1973 e 2005, 18 mil japoneses têm cometido suicídio ao retorno às aulas. Não se sabe, né? Eu, pelo menos, não sei. Eu só li superficialmente, assim, o artigo e não procurei me aprofundar porque senão eu não daria da conta da palestra. Então, o que acontece? Eu sei que foi escolhido exatamente esse período, né? Por causa dessa incisão, incídio muito grande de suicídio nesse período. E, principalmente, no primeiro dia de setembro. O primeiro dia é o dia que o maior índice, segundo as estatísticas relacionadas ao suicídio no mundo, tá? Aí, a princípio, criou-se o dia 10, aí depois viu que não era suficiente um dia só para falar sobre isso porque virou um problema seríssimo, né? Porque, considerado pela Organização Mundial de Saúde, um dos maiores índices de mortalidade no mundo é, através do suicídio, então, destinou-se o mês inteiro para a campanha. Na história do Egito, tornou-se célebre o suicídio de Cleóplata. Na Idade Média, o suicídio diminuiu, pois quem o cometesse não recebia as bênçãos da igreja. Então, foi uma maneira de frear, de conter um pouco o suicídio. Na Renascença, período de maior liberdade religiosa, o suicídio recrudeceu, ou seja, se tornou mais intenso e continua até nos dias atuais. Então, o período em que nós tivemos o menor índice de suicídio foi no período relacionado à Idade Média, onde a igreja determinava que aquele que cometesse suicídio não receberiam as bênçãos da igreja. Então, muita gente, por medo de não ser abençoada e tal, de não ser salva, enfim, uma série de razões que a igreja impunha, eles não refreou um pouco. Fique atento às frases de sentimentos de alerta. Para a gente ficar atento, a gente às vezes ouve determinadas situações, determinadas frases e a gente não se atenta para isso, né? E normalmente já é uma forma de nos chamar a atenção. Tipo, frases assim, eu preferi estar morta, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, sou um peso para os outros, os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, quando alguém fala isso, já é um sinal, um pedido de socorro, um sinal de pedido de socorro. E às vezes a gente não acredita, né? Eu já tive uma situação de colega de trabalho, falava umas coisas assim e eu achava que não e aconteceu, né? Então, até hoje eu tenho algumas problemáticas em relação a isso. Sentava-se junto ao meu lado, falava sempre umas coisas meio esquisitas, assim, ah, no dia que eu morrer minha família vai ser mais feliz, eu sou um peso, enfim, umas coisas assim e eu não acreditava que fosse realizar e acabou acontecendo, né? São quatro sentimentos principais de quem quer se matar. São chamados quatro D's. Depressão, desesperança, desespero e desamparo. A pessoa se sente desemparada, desesperada, desesperançada e depressiva. e esses são os quatro D's que normalmente levam a pessoa a cometer o suicídio. Estatísticas. Em relatório publicado na cidade de Genebra, a Organização Mundial de Saúde divulgou um dado alarmante. Um milhão de pessoas por ano cometem suicídio, um número maior do que o total de vítimas causadas por guerras e homicídios. Se o número de suicídios é alto, que diremos do número de tentativas, cerca de 20 milhões por ano. 5% das pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, fazem uma tentativa de suicídio pelo menos uma vez em sua vida. E o que é mais assustador, o suicídio é em todo o mundo. A segunda causa de morte entre os adolescentes de 15 a 19 anos. Então, são as idades, vamos dizer assim, mais perigosas nesse período do início desde a adolescência e da juventude e ao final a velhia. São os dois momentos cruciais. Claro que eles ocorrem em outros momentos, mas os índices mais alarmantes acontecem nos extremos. Suicídio e conceito. Suicídio do latim significa sui próprio e caedere que significa matar. É uma atitude individual de livre-arbítrio de extinguir a própria vida por ato deliberado, geralmente de nível emocional e sentimental. Isso é uma definição da Wikipédia. Do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio é considerado um crime e pode ser entendido não somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Importa numa transgressão da lei divina e sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Espiritismo de A, Z e de Janeiro. O que quer dizer que não é só o atentado voluntário que você pratica sobre a vida, né? Ou seja, um ato imediato para extinguir a vida de uma só vez, mas todo e qualquer excesso que a gente provoque no organismo que, de uma certa maneira, vai morrendo, né? Vai extinguindo a vida aos poucos como os vícios, as drogas, o excesso de comida, todo o excesso prejudicial à saúde que acaba de uma certa maneira danificando os nossos órgãos, danificando a nossa saúde mental, espiritual, psicológica ou física, nós estamos cometendo um suicídio. Não aquele que extingue a vida de um momento para o outro, mas a gente está o quê? Reduzindo a nossa possibilidade de vida, a gente está reduzindo os nossos anos de vida. E quando a gente sai de lá, a gente já tem mais ou menos um calendário arrumado, não é tão fixo, mas também não é tão aberto, tão flexível assim. Então a gente tem um calendário, uma tabelinha lá para a gente cumprir, e a gente, se a gente sai um pouco antes, algumas tarefas, lógico, muitas até, podem deixar de ser cumpridas e isso compromete com certeza a nossa encarnação e a gente vai voltar além de pagar as que não, aquelas que não cumprimos, vamos pagar aquelas que adquirimos também, né? Tipo de suicídio, direto. A intenção é premeditado, é aquele que a pessoa se programa, compra a corda, compra o remédio, enfim, ele vai pensar, vou subir em tal prédio, vou me atirar, enfim, faz qualquer, ele começa a pensar, ele programa para tirar a sua vida. E temos o indireto, não há intenção, não é premeditado, é provocado por abusos intemperanças, mental ou física. São esses suicídios que nós cometemos todos os dias, né? Quando a gente joga adrenalina no sangue, quando a gente se estressa demasiadamente, quando a gente come em excesso, quando a gente produz todo tipo de excessos, tanto físico como mental. E isso daí, de uma certa maneira, vai acarretar danos para o nosso organismo, tanto físico como mental, psicológico e espiritual e, consequentemente, terão consequências futuras, né? É um suicídio mais gradual, mais lento. Há uns fumantes que costumam dizer assim, ah, eu não tenho pressa para morrer, né? Vou continuar fumando mesmo porque eu não tenho pressa para morrer, quer dizer, o cigarro vai matando aos poucos, né? E é um suicídio indireto. Não só o cigarro, a bebida, as drogas e todas as formas, o excesso de remédios, taja preta, enfim, vai por aí fora, mas tudo que é excesso, que não é controlado, que não faz bem, automaticamente, são suicídios indiretos. Causas de suicídio. Segundo os estudiosos, né? Temos perspectiva biológica, pesquisas indicam que o comportamento suicida acontece em famílias, sugerindo que fatores biológicos e genéticos desempenham papel de risco. Algumas pessoas nascem com certas desordens psiquiátricas, tal como a esquizofrenia e o alcoolismo, o que aumenta o risco de suicídio. Então, quem já nasce com um organismo predisposto, não quer dizer que ele vai ser condenado, mas ele já nasce com uma predisposição, sofrendo de esquizofrenia, de determinados tipos de doenças mentais, que acabam, biologicamente, contribuindo para que tal fato aconteça. Então, isso é um fator biológico. Há casos que são determinados por essas circunstâncias, que os estudiosos atribuem a essa questão biológica. Teorias psicológicas. É o suicídio patológico. As causas do suicídio patológico estão nas perturbações mentais, depressões graves, melancolias, desequilíbrios emocionais, obsessões e delírios crônicos. Então, as causas desenvolvidas pelas teorias psicológicas estariam mais relacionadas às questões mentais e espirituais, né? Tipo, as perturbações mentais, depressões, as depressões, lógico, mais graves. Aí vem a melancolia, que é uma tristeza profunda, que muitas vezes não se consegue te explicar. Os desequilíbrios emocionais, obsessões, a obsessão pode levar ao suicídio, né? Porque quando chega em graus mais acentuados, a pessoa já não tem mais controle sobre suas ações, ele passa a ser dominado quando é o caso da subjugação e, de repente, acaba cometendo esses atos, né? E os delírios crônicos. Para o psiquiatra americano, Cal Manager, tem três dimensões inconscientes, os suicídios têm três dimensões inconscientes e interrelacionadas. Então, de acordo com os estudos dele, ele diz que tem um sentimento de vingança a ódio, desejo de matar, aí, até a si mesmo. Depressão, desespero, desejo de morrer e culpa, pecado. Eles conseguem, né? Trazer esses sentimentos dúbios, que é o desejo de ser morto. Então, após análise, ele chegou à conclusão que as pessoas as quais foram estudadas por ele apresentavam essas dimensões de inconscientes relacionadas. E o sentido sociológico, né? Da sociedade. Para Emily Durkin, há três tipos de suicidas. O egoísta, que é a pessoa que se mata para não sofrer mais. Ela, na tentativa de achar que a morte vai acabar com todo o tipo de sofrimento, então, ela dá fim à vida pensando, ah, vou acabar com o sofrimento. Então, ele considera esse tipo de suicídio o suicídio egoísta, porque não quer sofrer mais, então, elimina-se. Altruísta, a pessoa se mata para não dar trabalho aos outros. Geralmente, pessoas de idade, pessoas, às vezes, que estão muito debilitadas e que dependem do cuidar de outras pessoas e que sentem que não, ah, isso é um fardo, é um peso, então, eles preferem tirar a própria vida e ele é classificado como altruísta. E o anômico, que a pessoa se mata por causa dos desequilíbrios de ordem econômica e social. Eu creio que vocês já tenham ouvido falar, como eu já ouvi, muito comum dizer, fulano era rico, perdeu tudo, aí se desesperou, aconteceu algum problema de ordem social, econômica, ele perdeu a família inteira e acabou se suicidando. No período da tragédia, eu ouvi algumas pessoas com comentários sobre isso, que alguém que não tinha conseguido resistir, perdeu a família inteira, aí acabou cometendo um ato de suicídio porque não conseguiu suportar o tamanho do sofrimento e acabou cometendo o suicídio. E sempre, em geral, as pessoas cometem com a esperança de que vá encontrar seus familiares. Eles não suportam a saudade, a dor física, enfim, as dores emocionais e aí, quando não tem esse conhecimento da reencarnação, que é o que vai fazer toda a diferença, né? E aí, eles acabam não suportando o tamanho do sofrimento, seja por quais motivos forem, e acabam eliminando, né? Tirando a própria vida na tentativa de parar de sofrer, de encontrar os familiares, os entes queridos, etc, etc. Enfim, ele vê sempre no suicídio, o suicídio vê sempre na morte uma solução para os seus problemas atuais. Ele acha que, em geral, morreu, acabou. E aí, o que que acontece? O espiritismo vai fazer toda a diferença que vai mostrar que não é assim. Aliás, é muito diferente. E aí, a gente, não só não vai extinguir os sofrimentos que já temos, como adquirir outros, né? Então, a gente vai vendo isso aí aos poucos. Maiores incitantes do suicídio. A incredulidade, ou seja, não crer em nada ou não crer na própria reencarnação, já seria esse aí um dos motivos, né? Essa incredulidade, não crer em Deus, não crer em nada, não crer em dias melhores, não se ter esperança. Materialismo, ou seja, a vida só vale aquilo que você tem materialmente falando, então, como a matéria só está aqui na visão do materialista, então, não tem por que mais continuar existindo, né? Dúvidas sobre a vida espiritual, mas não, dúvidas não sanadas, dúvidas que não se procura buscar respostas, né? E esses três elementos, esses fatores juntos, acabam ocasionando o que nós chamamos de uma covardia moral diante das decepções e sofrimentos. Há quem diga que o suicida é um corajoso, mas, gente, na verdade, não, é uma covardia moral diante das decepções e sofrimentos. você é um covarde diante dos sofrimentos, você não suporta, você se acha melhor, em geral, se acha melhor, porque os outros sofrem, mas é o outro, mas eu não mereço sofrer, então, a gente sempre se vitima, acaba se vitimando e achando que não merecemos aquilo, e aí, Deus é injusto, enfim, uma série de fatores outros que nós atribuímos e que, gente, não acha merecedor de passar por tais situações e nem suficientemente forte para vencer tais dificuldades e acaba extinguindo a vida, né? Tem um pensamento aqui de Joana de Andes que diz, a causa de todos os males que assolam o mundo atual está na ausência de uma visão mais espiritualizada da vida. É o que realmente nos falta, né? Aquele vídeo inicial é exatamente para isso. Nós não temos uma vida, uma visão espiritualizada da vida, nós, em geral, temos uma vida materializada, a nossa visão sempre, quase sempre é em força do materialismo e não do espiritualismo. E se nós, né, tivéssemos essa visão mais voltada para nós mesmos, para o outro, para viver o coletivo, né, viver de uma forma que possamos nos ajudar uns aos outros, provavelmente, com certeza, esses índices de suicídios diminuiriam, reduziriam em números assustadores, né? algumas razões para o suicídio, ó, fugir dos sofrimentos, ou seja, não querer sofrer mais, incapacidade de resolver problema, a pessoa se sente incapaz de resolver, não vê soluções, não vê alternativa, sente desesperançada, desequilíbrios fisio-psíquicos e espirituais, aí aqui está incluído as questões relacionadas às doenças de ordem alimentais, né, a esquizofrenia e também as questões relacionadas às doenças que nós chamamos de espirituais, obsessões, etc. Então, são esses aí, essas aí, as principais razões, né? A falta de fé é responsável pela quase totalidade dos suicídios, tirando aqueles problemas de ordem orgânica que a pessoa perde consciência, a esquizofrenia e aí, em geral, quando a gente está com essa questão relacionada à incapacidade de resolver problemas ou problemas de ordens psicológicas e espirituais, elas estão associadas, em geral, à falta de fé, porque a gente não vê esperança, não acredita em dias melhores, não acredita em Deus, não acredita que a gente possa fazer diferente, que possa ser alterada a situação atual. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionando o que nós chamamos de covardia moral que está escrito no Evangelho Segundo Espiritismo, no capítulo 5, no item 16. Então, o materialismo também, o excesso, a busca pelo ter, 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 frequentemente, é apresentada como uma das razões que levam ao suicídio. como os espíritos e o espiritismo consideram o suicídio, como é considerado, como é visto? Resposta, usando unicamente os ensinos dos espíritos constantes da codificação, o suicídio é tido como um crime aos olhos de Deus. Isso está em céu e inferno, no capítulo 5. Então, chegando em casa, quem tiver interesse, tiver vontade de saber, de conhecer um pouco mais sobre o que o espiritismo fala, a sua visão sobre suicídio, recorrer. Céu e inferno, no capítulo 5, e esse capítulo é destinado à comunicação do céu e inferno dos espíritos suicidas que eles narram ali, principalmente ali, as questões que eles pensavam estar resolvidas com a morte e quando eles chegam no plano espiritual e eles vão dar de cara com todos os problemas e aí os relatos são os mais difíceis da gente ler possível. E a gente se depara realmente com essa problemática do espírito que se suicida e os problemas que ele encontra quando ele defronta com ele mesmo, ou seja, quando ele percebe que a vida não se extinguiu, ou seja, quando ele percebe que ele não morreu e que ele não resolveu um problema, ele adquiriu mais um, então tem várias comunicações ali dos espíritos suicidas nesse capítulo 5. E que importa numa transgressão da lei divina? Então, não só é um crime aos olhos de Deus, mas ele também se importa numa transgressão da lei divina. Isso está contido na questão 944 do livro dos espíritos. Então é transgredir as leis de Deus. O suicídio não apaga a falta. ao contrário, haverá duas no lugar de uma. Questão presente no livro dos espíritos, a questão 948. E constitui sempre uma falta de resignação e submissão à vontade do Criador. Questão 953, a livro dos espíritos. Então, aqui já tem algumas questões relacionadas ao livro dos espíritos, do céu e inferno e também depois vou falar do evangelho, que é o capítulo 5. Na verdade, o item, o suicídio e a loucura, mas ficaria muito extenso para falar sobre os dois assuntos. Então, eu resolvi falar só do suicídio e em um outro momento, se tiver oportunidade, a gente fala sobre a loucura. porque o suicídio é um assunto bastante amplo e que acho que precisa ser falado porque o que a gente tem conhecimento que vem a público na nossa cidade é muito menos do que aquilo que realmente acontece. Não só aqui, como em outros países, em outras cidades, mas o lugar com o qual a gente mais convive com as pessoas é aqui. Então, nós temos que florir onde somos plantados. Aqui é o lugar onde estamos mais, vamos dizer assim, propícios a fazer esse trabalho. É onde estamos mais próximos das pessoas que a gente pode tentar ajudar. Então, essa é a questão que a gente deve sempre pensar. Que a palestra pode não servir para mim porque eu não tenho ideia de suicídio, mas pode servir para que eu ajude alguém. Esse é o meu intuito. O tempo inteiro quando pensei em fazer a palestra é para que em momentos sei lá que pode surgir na vida da gente como surgiu na minha e eu creio que surge na vida de outras pessoas a oportunidade da gente falar e aqui estão alguns pontos da doutrina espírita que a gente pode semear, pode passar para essa pessoa. são questões que têm que ser colocadas, conscientizadas porque o suicida em geral ele pensa que ele está acabando com os seus problemas. Na verdade a doutrina vem nos esclarecer e dizer que além de nos confortar, de dar esperança para dias melhores, nos mostrar que nós não só não extinguimos o problema como arranjamos mais problema. Então são algumas leituras que em algum momento pode servir para que vocês façam como eu também faça para alguém que esteja numa situação de risco como essa. Desse modo jamais o homem tem o direito de dispor da vida porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando o julgo é oportuno. Cativeiro no sentido dos sofrimentos das dores daqui. Só a Deus cabe decidir qual o momento que nós temos que partir. Porque isso já foi uma combinação já foi feito na escolha já foi feita lá em cima ou embaixo em qualquer lugar que seja que tenha sido no plano espiritual nós fizemos essas escolhas e aí a gente quando chega aqui embaixo a gente esquece que a gente chega aqui na terra e esquece e aí quer o que? Minar de vez passar por tudo mais rapidamente quer acabar com a vida porque ah não eu não aguento mais sofrer mas foram escolhas nossas nós temos que nos conscientizar que aquilo que nós estamos passando ou foi origem causas anteriores foram nossas nós estamos passando por isso por ter cometido alguma infração no passado então são causas anteriores ou até mesmo nessa causas atuais mas tudo fruto da nossa responsabilidade nós não passamos por nada que não merecemos né todos encarnamos com um tempo de vida estimado ou seja nós né nesse nesse projeto que fazemos lá de vida né de encarnação nesse projeto a gente tem mais ou menos determinado um ter um tempo que a gente vai passar por aqui e não cabe a nós adiantar né esse tempo de partida do planeta isso daí vai depender da organização divina de Deus e tudo mais laços fluídicos ligam o espírito ao corpo então nós temos essa ligação né do 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 perispírito com o corpo e o espírito então não cabe a nós decidir a hora que a gente vai desatar esses laços esses nós né isso daí é tudo planejado tudo pela organização divina e nada acontece sem que ele tenha conhecimento e sem a permissão dele então o livre arbítrio nós temos de praticar mas temos também a obrigação de saber que temos que cumprir aquilo né as nossas faltas nós temos que pagá-la então não cabe a nós e não 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 nos é lícito interromper esse processo de ligação de espírito com o corpo né nós temos que aguardar esperar o momento que nós combinamos lá no no outro plano né que vai ser e como vai ser aqui diz o espírito pode permanecer mas na verdade o espírito tem que permanecer ligado ao corpo até que termine o tempo de encarnação planejado previamente para ele ou seja não nos cabe esse direito de adiantar esse processo né de separação do perispírito do corpo né isso daí é tudo planejado e vamos dizer assim autografado por Deus então não nos cabe essa decisão né nós podemos tomá-la mas não é de uma forma lícita e legal de desligar o corpo do perispírito e do espírito né ou isso daí nós temos que aguardar o suicida no pós-morte o que que acontece pensa que continua vivo depois que ele morreu o que que acontece pensa que continua vivo observa o seu corpo e pode permanecer ligado a ele sentindo-lhe a desagregação ligação perispírito corpo ou seja nesse momento que ele defronta-se que ele não morreu né que ele vê que ele está vivo o que que acontece ele vai perceber né ele começa a observar o seu corpo ele consegue visualizar e permanecer e tem sensações de permanecer ligado a ele sentindo-lhe a desagregação muitas muitas muitos espíritos narram essa como é que fala essa destruição do corpo né que quem lê lá em céu e inferno vai perceber algumas narrativas em que os espíritos narram né os vermes comendo enfim o corpo sendo destruído a sensação as dores que são logicamente psicológica na alma mas que são narradas esse estado pode durar o tempo em que deveria ter vivido não quer dizer que vá durar mas pode até durar esse tempo vamos supor se ele tivesse mais 20 anos aqui na terra esse estado de sofrimento pode durar até 20 anos não quer dizer que vá durar mas pode né porque ele tinha o compromisso de ficar naquele tempo na terra e não ficou esse sofrimento pode vir durar o tempo que ele ainda teria de vida aqui continua a sentir as agonias da morte e sofrimentos maiores do que os que quis evitar ou seja além disso ele continua a sentir as agonias da morte e sofrimentos maiores do que os que quis evitar além daqueles sofrimentos que ele quis evitar ele ainda vê e sente as agonias da morte e os sofrimentos são portanto maiores do que ele já tinha enorme perturbação espiritual decorrente da consciência culpada e da certeza íntima de ter transgredido a lei divina ou seja porque quando ele se depara e vê que ele não morre então ele aí fica em estado de perturbação decorrente dessa consciência que vem a culpa em geral vem o arrependimento e a culpa e a certeza de que transgrediu as leis divinas longo processo de reabilitação através da expiação primeiro nas zonas purgatórias e depois em nova encarnação ou seja esse processo aí é longo da expiação primeiro porque esse espírito ele tem que ser o que? trabalhado ele tem que receber orientações ele tem que ser preparado para uma nova encarnação então ele fica num estado de perturbação em geral são chamadas de zonas purgatórias mas não quer dizer que ele fica ali sofrendo passando por aquele processo para entender que ele vai ter que voltar e passar pelos problemas vencer aquelas dificuldades que ele deixou sem cumprir e mais ainda cumprir aquelas que ele adquiriu com o suicídio e só assim então depois desse preparo que ele se faz entender que a vida é importante que é necessário que ele esteja encarnado para cumprir para ele poder passar pelas dificuldades para ele vencer se aprimorar e chegar à perfeição então todo isso é um processo longo ele fica ali purgando no sentido assim de se fazer entender de compreender o quanto é necessário a vida no corpo para ele poder adquirir uma melhora espiritual e aí só depois que há esse entendimento de que a vida no corpo é necessário que esse espírito vai vir e ser sujeito a uma nova encarnação para fazer aproveito muitas vezes ainda não acontece tem espíritos que reincidem novamente mas tem esse período preparatório para que a encarnação seja aproveitada senão vai acontecer sempre o mesmo ciclo encarna suicida encarna suicida não então tem esse período aí de preparação para que o espírito valorize a vida perceba que é necessário estar num corpo para poder cumprir os seus débitos para poder relevar-se enfim para poder aprimorar-se futuras reencarnações isso para dois suicidas né então não é uma coisa fechada mas muitas vezes a gente querendo até entender por que que fulano nasceu cego por que que fulano nasceu surdo enfim uma série de vamos dizer assim de problemas que nós trazemos às vezes e que a gente não consegue entender né se não a luz da doutrina espírita a gente não consegue compreender por que né a maioria numa família nasceram todos perfeitos e veio aquela criança né surda ou veio com alguma deficiência mental enfim com algum problema né veio com alguma limitação e aí uma das causas não quer dizer a única mas uma das causas pode estar relacionada ao suicídio por que esses esses espíritos eles estão comprometidos automaticamente por exemplo uma pessoa que morre né que dá um tiro no ouvido tem uma grande possibilidade de uma futura encarnação vir surdo em consequência de que por dessas marcas ter ficado no perispírito porque quando a gente mata o corpo a gente lesiona o perispírito também né e nessa lesão que é provocada no perispírito pode trazer uma encarnação seguinte problemas relacionados àquele último desencarne então o corpo espiritual plasmará no novo corpo físico as lesões nele contidas ou seja quando matamos o corpo nós também de uma certa maneira machucamos ferimos o nosso corpo espiritual e com isso as novas encarnações as futuras encarnações podem trazer não quer dizer que tenha que trazer mas podem trazer marcas da nossa última encarnação e no caso quem tenha cometido um suicídio aquele órgão pode vir afetado né e gerando o que aí a gente vê mutilação surdez cegueira câncer loucura enfim uma série de problemas que nós podemos trazer para encarnações futuras né além dos problemas de ordem psíquica moral espiritual todas as nossas dívidas nós podemos vir comprometidos fisicamente também porque nós ao ferirmos o corpo físico também maculamos ou seja ferimos o nosso corpo espiritual e o tratamento né a doutrina espírita nos aconselha nos diz o que reforma íntima primeiro né quem tem essas ideias ou quem já teve porque a gente também não quer dizer que a gente não tenha hoje mas a gente já pode ter cometido em outras vidas e trazer alguma coisa algum resquício de vidas anteriores né então reforma íntima que é reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações então essa é uma proposta de tratamento reformar-se né conhecer-se de mudar de transformar-se de procurar fazer diferente prece é outro tratamento né não só para o suicida mas principalmente viver em prece em oração pergunta a 479 diz a prece é um meio eficiente para curar a obsessão porque nós já vimos que a obsessão pode ser uma das causas que leva ao suicídio a prece é um poderoso socorro em tudo mas crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja Deus assiste aos que agem e não aos que imitam a pedir é preciso pois que o obsidiado faça por sua vez o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos ou seja orar e vigiar orar e não praticar os erros que normalmente a gente pratica né porque não adianta orar e permanecer fazendo as mesmas coisas temos que orar e vigiar ou seja corrigir os nossos atos nunca acreditar-se injustiçado ou esquecido ou seja ah eu acho que Deus me esqueceu de mim é ah eu não mereço isso essas reclamações né pergunta 963 do livro dos espíritos Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? não é ele muito grande e nós pequeninos não desculpe Deus se preocupa pessoalmente de cada homem? não é ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? ou seja nós somos tão pequeninos e ele é tão grande ele vai se preocupar conosco? a resposta a resposta do livro dos espíritos Deus se ocupa de todos os seres que criou por menores que sejam nada é demasiado pequeno para a sua bondade então Deus não nos esqueceu nós não somos né injustiçados o que estamos passando merecemos passar e ele sempre nos dá nos dá força para vencer portanto não tem essa de dizer porque ele é muito superior a nós que vai nos esquecer e que vai nos deixar de lado pelo contrário ele criou né ele é o criador de tudo e ele toma conta de todas as suas criaturas independente do tamanho que ele esteja da evolução do grau evolutivo que ele esteja estudar estudar a doutrina e estudar conhecimentos acadêmicos ocupar nosso tempo com coisas úteis e o estudo é uma coisa útil porque temos que crescer de que forma? as duas asas moralmente e espiritualmente e nós só vamos crescermos se conhecermos a verdade conhecer a verdade quer dizer obter conhecimento para obter conhecimento é necessário estudar trabalhar a ociosidade muitos já dizem que a cabeça vazia é a oficina do diabo né trabalho trabalha trabalhar sempre pelo próximo por nós mesmos sermos úteis mesmo que o trabalho não seja físico porque não temos resistência mas podemos trabalhar de diversas maneiras ajudando ao próximo a nós mesmos enfim praticar o bem o bem se pratica fazendo oração ai eu não posso sair eu estou imobilizado eu estou assim estou assado eu não tenho tempo pratica-se o bem com a conversa pratica-se o bem falando pratica-se o bem fazendo prece sorrindo para alguém dando atenção enfim há milhões de maneiras de praticar o bem buscar apoio de pessoas amigas se está num desconforto se está se sentindo mal que está com um problema enfim que não está se sentindo legal buscar apoio de pessoas amigas falar sobre o problema não adianta esconder desde o início a gente falou falar é importante o espiritismo é o nosso grande médico pois através de seus princípios o ser humano consegue fornecer muita calma não só fornecer mas adquirir muita calma e muita resignação como também fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa para todas as circunstâncias desfavoráveis de nossa existência ele nos apoia ele nos conforta ele nos consola ele nos dá a esperança de dias melhores basta que a gente invista em nós mesmos basta que a gente faça diferente basta que a gente mude o rumo né e aí tem bem-aventurados os que choram porque serão consolados bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça porque serão saciados bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça porque o reino dos céus é para eles capítulo 2 bem-aventurança e como eu disse não é um trabalho meu né esse trabalho é de Maria Martins né tem aqui toda a fonte foi produzido foi editado num blog é de um outro centro espírita mas eu estou citando porque não é um trabalho exclusivamente meu tem alguns alguns espetáculos meus mas em geral a obra é dela uma boa semana e que Deus nos proteja se tornou se tornou um trabalho e que Deus Obrigado.